Fala galera, aqui quem? Fala vagabos, manos, trazendo mais um vídeo para vocês. E galera, o vídeo de hoje é um pouco diferente, hein, manos? Eu não costumo fazer esse tipo de vídeo falando sobre itens, trocas, preços, porque eu não sou muito ligado a esse tipo de coisa, eu não faço muitas trocas e tals. Mas enfim, eu decidi fazer um vídeo assim, mano, falando das rodas mais bonitas que eu acho. Tipo, na minha opinião, se você não achar uma dessas rodas que você tá no vídeo bonita, beleza, né? Porque cada um tem sua opinião. E com um preço bem baratinho, no máximo de 5 keys, mano, isso é de acordo com o preço do PC, beleza? Porque eu jogo no PC, então pode ser que a roda seja um pouco diferente do preço aí no PS4 do Xbox. Então é de acordo com o PC. Eu selecionei algumas rodas aí que valem de no máximo até 5 chaves, que é um preço, eu acho, razoavelmente, qualquer um que não precisa nem gastar nada no jogo consegue 5 chaves só com os itens que dropa no jogo, com as caixas, né, que vão lançando e tudo mais, manos. Já vamos começar aqui então, manos. Eu gosto muito dessa roda aqui, mano, a externa e da cor preta. Eu botei especialmente da preta, porque é a única cor que eu gosto dessa roda, basicamente. Ela é uma roda preta muito estrada, sério, muito foda mesmo. Eu até uso ela de vez em quando na Alpha Console. Tipo, os vídeos que vocês estão vendo aí das rodas é usando a Alpha Console, tá? Eu não tenho praticamente nenhuma roda que vai aparecer aí, então é usando a Alpha Console. A externa e preta é uma roda que eu acho muito foda mesmo. A externa e padrão eu não acho tão bonita, e nem as outras cores. Mas a preta eu acho bem estileira, muito foda. E ela só vale uma key, mano, uma key mesmo. Eu não tenho ela e, tipo, é bem baratinho, eu acho que vale muito a pena comprar. Eu só não tenho porque eu não troco muito, vocês estão ligados? Eu não gosto de ficar perdendo tempo com troca. Sei lá, eu sou meio preguiçoso por esse tipo de coisa, né? Mas eu uso usando a Alpha Console, então eu acho uma roda muito foda. E uma key só, mano, sinceramente, pra mim vale a pena mesmo. Também, mano, tem aqui o set da Sunburst, basicamente o set inteiro. Que a Sunburst é uma roda padrão do jogo. A cor padrão da Sunburst eu já acho bem da hora. Que é o meio amarelinho, né? Eu já acho bonita. Eu uso ela de vez em quando até padrão, só pra vocês terem uma noção. Mas, tipo, eu selecionei algumas coisas que eu mais acho bonita da Sunburst. Que é a Sky Blue, a Vermelha, né? Que é a Chrysle, a Roxa, a Cobalt, a Branca, a Preta e a Verde, mano. Que, tipo, essas coisas eu acho muito foda. A Preta, então, mano. A Sunburst Preta, sério. Eu uso direto a Nova Console, direto mesmo. Tipo, eu acho muito foda. Tipo, hoje em dia eu tô gostando muito da Sunburst Preta, né? Eu sou meio bipolar. Tipo, tem época que eu gosto de uma roda, tem época que eu gosto de outra. Mas, tipo, a Sunburst Preta é uma roda que eu nunca deixei de gostar. E hoje em dia eu gosto muito dela. Fora a Sunburst Preta e a Branca, que vale em torno de duas a três. O resto das cores, mano, vale, tipo, só uma aqui e meia, mais ou menos. Uma aqui e duas keys. Tipo, muito foda, sério. Tem também a Túnica, mano. A Túnica é uma roda padrão do jogo também. Que a Túnica Preta, na verdade, eu selecionei especificamente a cor preta. O resto das cores da Túnica eu não acho feio. Eu acho até bonitinho. Mas, sei lá, eu acho que não vale muito a pena gastar, sabe? Eu tô botando as rodas que eu acho que vale a pena comprar. Tipo, que eu acho bem bonitas e baratas, né? E, tipo, a Túnica Preta vale em torno de duas a três keys, duas keys e meia. Você pode até comprar por duas aí. Dependendo até por menos, né? Dependendo do vendedor aí. O cara tá desesperado querendo vender. As rodas pretas eu acho muito maneiro, mano. E a Túnica Preta é muito foda. Tipo, eu gosto dessas rodas pretas que são, tipo, bem escuras, sabe? Que não dá pra ver quase nada. Tipo, deixa muito foda. Eu curto muito a Túnica Preta, mano. E não poderia deixar de falar da Vortex, né? Que eu tenho muitas Vortex aí no meu inventário. Eu tenho de várias coisas. Eu tenho a vermelha, a rosa, a preta, a branca, a cobalt, né? E, tipo, fora essas cores que eu tenho, que eu acho muito foda, eu também gostaria de ter a Sky Blue e a verde. Que eu não tenho essas aí. Mas que são fodas demais também. A Vortex é uma roda que, uma vez, mano, pra mim era a melhor roda do jogo. Sério, disparado. Eu ainda tenho elas, porque foi uma roda que me marcou muito. Sério, bem. Porque quando começou a crescer o canal, eu usava direto essas rodas. Sei lá, me marcou, sabe? E eu ainda tenho elas. E eu ainda curto demais essas rodinhas. Delicinhas, mano. Eu uso elas direto ainda. Fora a Sky Blue e a verde, que eu não tenho, né? Eu tenho o resto aí. E elas valem em torno de duas keys, mais ou menos. Fora a cor preta e a branca. Que geralmente valem mais que o resto das cores. Que, tipo, vale uma key a mais, mais ou menos. Mas, tipo, as Vortex estão em torno de uma key, duas keys, uma key e meia. Tipo, muito baratinho, mano. E eu acho a Vortex muito foda mesmo. Bom, fugindo um pouco aqui das rodas que dropa no jogo. As rodas comuns do jogo, né? Tipo, que nem a Sterne pintada, Sunburst pintada e Túnica pintada. Dá pra conseguir, a Vortex também, dá pra conseguir dropando no jogo. Se for bem cagada, tu dropa uma roda dessas pintada de uma cor maneira. Eu já dropei uma Vortex cinza, né? Que pena, mano. Podia ser uma Vortex branca, sei lá. E, tipo, tem essa roda aqui que eu acho muito foda. E eu acho até essa roda, sei lá, vale menos do que ela devia. Na minha opinião, eu acho que ela é uma roda bem bonitinha. É que, claro, tipo, o Rocket League não tem esse sistema de Ah, a roda mais bonita vale mais. É, tipo, mais pela demanda, né? Pela, como é que é? Lei da oferta e demanda, acho que é. Enfim, mano. A roulete, eu selecionei três cores que eu acho muito foda dessa roda. Que é a safra, né? A amarela, a preta e a verde, mano. Fora a preta da roulete, que vale de 4 a 5 case. A amarela e a verde valem em torno de 2 a 3, mano. E eu acho essa roda muito maneira. A animaçãozinha dela é muito foda. E eu não tenho essa roda exótica, porque eu nem abri, se não me engano, a caixa dela. Mas, é sério, eu acho essa roda bem foda mesmo. Se fosse em questão de beleza, eu acho que essa roda valerá um pouco mais. Na minha opinião, eu acho que ela é bem bonitinha. Principalmente a preta, mano. Cara, a cor preta pra mim é foda em qualquer roda, quase. E, manos, agora eu vou falar dessa roda aqui. Que também eu usava muito, muito. Na época que nem tinha pintado ainda. Que é a chacra, mano. A chacra eu usava muito a padrão. Eu comecei a trocar itens quando lançou a caixa 3, se não me engano. Que quando veio a chacra. Sei lá, eu sei que eu comecei a comprar muito a chacra e revender. Comprar e revender. Na época valia duas keys a chacra padrão, pra você ter uma noção. E eu acho ela bonita até hoje, mano. A chacra padrão eu acho até bonitinha até hoje. E fora a padrão, tem algumas cores que eu acho muito foda da chacra também. Que é a sky blue. A cobalt, que ela tem uma diferença pequena. Mas eu acho muito foda. E a verde. Que também é foda. A chacra verde pra mim é a melhor. Fora a preta e a branca, que não tá na lista. Só porque elas valem mais de cinco keys, né. E também a chacra amarela, que eu acho muito bonita também. Cor amarela pra mim é foda também. E essas rodas aí, mano. Vale tipo... A sky blue vale três keys, mano. Vale em torno de duas, três keys. E a cobalt vale apenas uma key, mano. Eu acho que vale muito a pena. Sério, eu acho que vale muito a pena. Você que não tem muito item. Não tem muita coisa pra ficar comprando, cara. Você consegue uma key de boa nos itens que você troca no jogo. Trocando por caixa. E sei lá, vale a pena comprar uma chacra em cobalt. Eu acho muito bonitinha. Muito foda mesmo. E a verde e a amarela valem basicamente uma, duas keys, né. São do mesmo preço. E a chacra, sério. A chacra é uma roda... Acho que é a roda muito rara, mais bonita do jogo, na minha opinião. A chacra lançou nas primeiras caixas e até hoje eu acho ela bonita. Sério. É uma roda muito rara. Pra mim, disparada melhor. E tem também, mano, essa roda que eu acho muito bonita. Eu tenho ela padrão. Infelizmente eu não tenho nenhuma pintada. Mas que é foda demais, mano. Que é a espirales. Eu acho ela muito, sério. Eu acho muito bonita. E principalmente da cor verde e roxa. Mano, a cor roxa dessa roda, cara, é muito bonita. Sério. A espirales roxa... Acho que tipo da cor roxa, a espirales é a roda mais bonita que tem, mano. É muito foda. E também tem a sky blue que eu acho muito bonita também, mano. E tipo, elas valem em torno de três keys, três, duas keys, né, mano. Tipo, vale a pena também. Que nem, eu tô falando as rodas que valem no máximo de cinco keys, né, mano. E tipo, você consegue de boa cinco keys no jogo. Então, eu sou um cara bem simples. Eu gosto de itens não muito caros, não muito ostentação. Tipo, pra mim esses itens eu acho muito bonitos. Sério. Que nem zomba branca vale duzentas e poucas keys no PC, né. Tipo, acho a zomba branca foda pra caralho. Mas, por exemplo, tipo, que nem espirales roxa vale três keys. Vale quase cem vezes a menos que a zomba branca. Claro que eu prefiro a zomba branca que são de beleza. Mas a diferença não é tanta, assim, pra mim, né. É o meu gosto, né. Cada um tem um gosto diferente. E por último, mano, tem essa roda aqui falando em zomba já. Que é a zomba pink, mano. A zomba rosa. Que vale somente três a quatro keys. Eu não sei porquê, sério, eu não sei porquê vale tão pouco assim. Que nem a zomba é uma roda bem bipolar. A branca, a zomba branca vale duzentas keys. Aí o resto vale um pouco menos. Tipo, a preta vale umas quarenta. Aí a, sei lá, o resto vale menos. A zomba branca é a que mais se destaca, né. Logicamente. Mas, tipo, a zomba rosa eu acho muito bonita. Sério. Porque eu curto demais a zomba. A animação da zomba, tipo, me atrai bastante, né. E eu não sei porquê a rosa vale pouco. É que nem eu falei. É a lei da oferta e da demanda. Tipo, por exemplo, a zomba rosa, muita gente deve ter ganhado ela. Então, vale bem menos, né. Por isso. Mas, com certeza, não é uma roda que, tipo, eu vou deixar de comprar quando eu tiver poucas keys. Eu, por exemplo, tô mencionando essas rodas no vídeo porque são as rodas que eu gosto. Então, se você tem algumas keys sobrando, tipo, umas duas, três keys, dá uma olhadinha nas rodas do jogo. Vai se você gosta de uma, sei lá, uma setem verde lá, mano. Se você se atraiu por ela. Porque essas rodas são, sei lá, meio esquecidas. O pessoal meio que se esquece só porque não valem muito, sei lá. Então, eu mencionei no vídeo as rodas que eu acho bem bonitas e baratas, beleza. Mas, é claro, cada um tem a sua opinião, você pode não ter gostado dessas rodas. Como você pode gostar de outras que eu também não gosto, né, mano. Enfim, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeozinho um pouco diferenciado. Falando um pouco aí de rodas, preços e chaves, né. Enfim, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeozinho. E mencione aí nos comentários alguma roda que você acha bem bonita e que é barata também, mano. Pra eu ver se eu começo a gostar dela também, né, mano. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeozinho. Dê like aí se esse vídeo foi legal pra você, se você quer mais vídeos como esse, beleza. E é isso, galera. Aquele abraço, obrigado por assistir o vídeo até aqui. Valeu e eu fui.